É realmente isso, desse dor, né? Era um sucesso, realmente. Mas o talento e a energia daqueles jovens artistas foi forjando pouco a pouco uma nova linguagem, e uma nova forma de se comunicar com o público. Roberto Carlos criava gírias, inventava palavras, e até um apelido diferente para cada participante do programa. O Roberto tinha uma coisa muito de brincar com uma gíria, ele dizia que não era ele que inventava, que ele captava coisas de rua, e para cada colega ele colocava um apelido e aquilo ficava. Todo mundo tinha um apelido na hora de entrar na Jovem Guarda, todo mundo. Eu era a Granada Romântica, né? Ele me apresentava como o Italianissimo. O melhor produto de Minas é o queijo, é o queijinho de Minas. E assim ficou, até hoje, né? Eu sempre usei roupa preta, né? Enquanto eu disse, o Jovem Guarda... Ah, por quê? Era onda, era boca de sino, calça de boca de sino, centro obeso. Eu sou baixo, não sou alto. Então eu falei, pô, uma calça de boca de sino, vou parecer que eu não tenho perna. Então eu falei, pô, aí lembrei de um grande cantor, que cantou muito tempo de roupa preta. Então eu lancei, e o Roberto me põe um apelido, né? Brine Lóris, o cavaleiro meu! Falaram assim, né? É, era. É uma braça, mora, vem aí a minha... E quem não lembra desse jeito, dessa forma, desse tipo de apresentar um programa com uma linguagem totalmente dele, totalmente criada por eles. E aquilo passou também por fazer parte da gíria, da forma de falar, da garotada brasileira. É, um dia desse eu estava com o Bob de Carlos, tentando lembrar. E algumas que eu caí duro quando me lembraram. Vula, né? Vula é quando era rápido, né? Você pode buscar aquela casa, aquele disco lá, e me entra lá ou não. Eu vou numa vula. Quer dizer, eu vou rápido e volto, né? Muitos dos termos criados acabaram se incorporando ao linguajar dos brasileiros. Assim, se houvesse um dicionário de gírias da Jovem Guarda, poderíamos descobrir que Broto era uma garota bonita, enquanto Carango era um carro legal, Chapa era um amigo, Coroa era uma pessoa mais velha, Pão, um homem bonito, Quadrado, uma pessoa ultrapassada e conservadora, e a famosa frase, É uma brasa, mora, poderia ser traduzido como, É danado de bom. Entendeu? Nós tínhamos um espaço, e tivemos nesse espaço a oportunidade de trazê-los todos para esse teatro. Isso é o que foi mais bonito. E eles tinham fôlego para suportar o nosso sufoco, porque nós não tínhamos o que botar no ar. E eles sabiam que nós estávamos ali trabalhando como uma ciranda, todos unidos e mãos dadas para continuar uma estação de televisão. E lá era uma loucura, todo mundo se encontrava, e cadê, eu quero uma música para mim, você tem essa, eu grava essa para mim, Serjão. E foi um sucesso, mas tão grande a Jovem Guarda, que dava 80% de audiência. Nunca mais se obteve em televisão os índices que a Jovem Guarda dava. A Jovem Guarda foi um movimento, abalou o Brasil, realmente era uma coisa absurda. O sucesso era tão grande, que aos domingos, aqueles domingos de Jovem Guarda, a cidade parava. A Jovem Guarda parava o Brasil, parava São Paulo. A saída do programa no final daquelas tardes de domingo era um outro capítulo à parte. Agora, o que tinha de glamour era quando terminava o programa. Porque sair do programa Jovem Guarda aos domingos era uma dificuldade. Ficava aquele aglomerado na porta, você não conseguia sair. Nos dois primeiros dias que eu cantei, nas duas primeiras vezes, deu medo. Porque, logicamente, eu não tinha experiência nenhuma disso, nunca tinha tido isso. Mas era lindo, era lindo. Para que os artistas saíssem ali da Rua da Consolação, onde o programa era feito pela televisão Record, e era complicado, realmente. Porque o Teatro Record esvaziava, mas as pessoas não iam embora. As pessoas ficavam paradas na porta do Teatro Record. Ficava tudo cheio na entrada da televisão, ninguém podia passar. Era uma coisa impressionante. Esperando o Roberto sair, Wanderleia, Erasmo, Tori Campello, Sérgio Rey, toda essa turma da Jovem Guarda, todos eles estavam sendo esperados por um público que tinha um carinho, uma paixão muito grande por eles. Era uma loucura, porque a gente chegava a ficar cinco horas, depois que acabava o programa, lá dentro do Teatro Record, não dava para sair. Aí a gente ficava preso ali, a gente só não, todo mundo ficava. Quem se arriscava a sair... Era loucura, não era bagunçado, era loucura, mas quem saía a pé era maluco. Era uma correria, o pessoal corria atrás. Nossa Senhora! E a gente nem se atrevia a chegar com o próprio carro, porque senão o carro era amassado. Nossa Senhora! Não saía de carro, quebrava os carros todos, assim, dentro do carro. Se isso tivesse de fusquinha, por exemplo, Fulca, né, que chamava o quê, de tração traseira, elas levantavam a parte de trás, aí o carro não dava. Pô, dentro do carro. Minha mãe foi uma vez, ficou apavorada, meu Deus, e minha mãe fazendo psss, dentro do carro, gente pra caramba, e ela psss, mãe, não adianta isso. Nós perdemos muitos voos por causa disso, né, porque não dava para chegar no aeroporto e não tinha um monte de voos hoje. Eu precisava pegar um avião que tinha um compromisso sério, tinha que viajar para o Rio e não conseguia sair porque ficava aquele apinhado de gente. Alguns colegas usavam peruca, botavam uma capa, se escondiam. Eu fui e falei com o Gil, que era o maquiador, falei, Gil, o que eu faço? Ele falou, senta aí. Ele cortou um pouco de cabelo aqui de trás, fez uma costeleta, fez um bigode, juntou aqui a sobrancelha, me emprestou o óculos dele, que não usava óculos na época. Botei uma toca, saí no meio do pessoal, na boa, na boa, saí e tal, fui para o aeroporto fazer meu compromisso e tal. Com o enorme sucesso do Jovem Guarda, o programa passou a ser apresentado também no Rio. E com o uso de videotapes, as fitas com as gravações dos programas, logo chegavam a várias emissoras do país. A gente ia para Porto Alegre, por exemplo, do aeroporto até o hotel, era durante a gente do lado das ruas que a gente passava, no carro do bombeiro, aí todos se acenando. Isso era em Recife, isso era em Salvador, isso era em Brasília. Sabe, era uma festa maravilhosa, o Brasil todo aos nossos pés. E no país da música jovem havia um rei, tinha também que existir um príncipe. E ele surgiu na pele de um jovem aristocrata chamado Ronaldo Loubei. Vejam só que festa de arromba, todo dia eu vou parar, presentes no local, rádio e a televisão, cinema, mil jornais, muita gente, confusão, quase não consigo na entrada chegar, pois a multidão estava de amargar. Que onda, que festa de arromba.